É que a gente tem dois exemplos. O cara não tem o jeito dele. Ele mostra aqui, ele pega a cama, ele puxa, ele mexe com os outros. Eu não consigo. Mas eu tô lá. Eu existo. Mas você tem o seu jeito. Isso. Cada um tem o seu jeito. Personalidade, né? Exatamente. Como o Júlio tem o jeito dele. Você pega, por exemplo, o Laércio. Ele já é um cara mais divertido. Ele faz piada e tal. Eu também não sou um cara... Eu faço piadas mais... Eu faço piada e não dou risada. Porque se não der certa a piada, eu falo de conta que não fiz. Eu faço isso. O Laércio já não. Ele já tem aquele humorzão dele. Então, assim, cada um tem um jeito. Isso que é legal. E aí, cada pessoa vai se identificar de uma maneira. Exato. Concordo contigo. E assim, você falou bem. O Laércio tem um jeito divertido de fazer e didático. Sim, muito. Você tem um jeito um pouco mais equilibrado e didático. Então, o segredo é a didática. É você chegar no final e falar assim... Será que a pessoa entendeu de uma forma simples o que eu queria explicar? Aquele público-alvo. Então, fechei o ponto. Aquele público-alvo. Porque eu já recebi crítica, assim... Inclusive, citaram você. Ah, porque esses caras, assim, igual você, Cariane, etc... Fazem vídeos falando o básico. Sim, porque o nosso público que a gente está se comunicando não são PhD em educação física. Se fosse, a gente subiria o nível. Você tem que falar para aquele público entender. Você tem que fazer aquele público entender. Se eu tivesse dando uma palestra... O que você quer atingir. Se eu tivesse dando uma palestra só para profissional de educação física num mestrado, seria outra linguagem. E qual é o público-alvo que você quer? Exatamente. Um direito seu. Sim, sim, sim. Por exemplo, eu brinco, por exemplo, que você pega o Adam, você pega o próprio Dudu, você pega o Muzi, entendeu? Fora das lives dele. Porque o Muzi, nas lives, ele prefere também falar com o público entrante. Mas fora da live dele, são pessoas que querem falar com os profissionais. Isso. Legal, cara. Beleza. O Dudu, entendeu? Hoje, ele tem uma sociedade na Uniguaçu e o foco do Dudu é o quê? Pós-graduação e mestrado. Legal. Então, é esperado que o nível seja mais... O Adam tem um curso só para médicos, assim, para melhorar, para ajudar médicos a fazer leitura de exames, essas coisas, tal, tudo. Cara, ele fala com a classe profissional. Nós queremos falar com a galera que está ali falando assim, caramba, velho, vou entrar na academia agora, por onde eu começo? Esse é o nosso público. É isso aí. E aí você tem que falar o raso. É isso aí. Não é verdade? De linguagem simples. Linguagem simples. Principalmente no treino. Qualquer pessoa compreenda.